Música Eis-me aqui tantas fraquezas Diante da tua grandeza O que se vê, o coração sente O corpo responde, minha alma no mês Sonda agora este coração Veja, Senhor, se não tenho razão Mas eu não quero ser tão racional Espírito Santo pode-se achegar E fazer morada E fazer morada Espírito Santo Mora em mim O meu coração é o teu lugar Faça morada Eu te convido a nunca mais me deixar aqui Faça morada em mim Faça morada em mim Faça morada em mim Eis-me aqui tantas fraquezas Gente da tua grandeza O que se vê, o coração sente O corpo responde, minha alma no mês Sonda agora este coração Veja, Senhor, se não tenho razão Mas eu não quero ser tão racional Espírito Santo pode-se achegar E fazer morada E fazer morada Espírito Santo Tu mora em mim O meu coração é o teu lugar Faça morada Eu te convido a nunca mais me deixar aqui Faça morada em mim Faça morada em mim Faça morada em mim E fazer 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 morada em mim Espírito Santo Espírito Santo Mora em mim O meu coração é o teu lugar Faça morada Faça morada Eu te convido a nunca mais me deixar aqui Faça morada em mim Faça morada em mim Faça morada em mim Oh, Senhor Faça morada em mim Faça morada em mim Faça morada em mim Faça morada em mim Oh, 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 oh O meu coração é o teu lugar, faça morada Eu te convido a nunca mais me deixar aqui Faça morada em mim